E aí galera do YouTube, aqui é o Hélito do canal Hélito Construções e vamos nós para mais um vídeo aqui no canal dessa vez começamos a invernizar as madeiras da casa já vou pedindo a todos que se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo dá uma forcinha aí para o canal crescer cada dia mais e comenta aí gente, pintura é fácil ou não é? então vamos para o vídeo aqui estamos mostrando agora como estamos invernizando as madeiras nos vídeos anteriores a gente estava pintando as paredes, teve a preparação das paredes e tudo isso está registrado aí no canal, é só acompanhar aí gente tem muito vídeo legal aí mostrando passo a passo de pintura e agora começamos a parte de invernizar madeiras esse vídeo é um vídeo curtinho só mostrando o comecinho mas vão ter vários outros vídeos aí no canal mostrando né, dando dicas de como invernizar, de como preparar madeira e muito mais eu agradeço a todos que têm acompanhado os meus vídeos aí espero que continuem firmes aí gente, dá uma forcinha né, sempre deixando o like e usando os comentários aí para qualquer dúvida que tiverem então é isso gente, eu agradeço a todos que ficaram até aqui no vídeo e curta mais vídeos aí no canal valeu galera, tamo junto e misturado